Asa Noturna do Tom Taylor Então, não chega a ser um ano inteiro, mas é justamente porque a série, além das histórias, ela tem histórias backup, então cada edição tem mais de 30 páginas originalmente. O Tom Taylor está fazendo uma fase muito interessante no Asa Noturna de reposicionamento, de certa forma, do personagem, trazer ele de volta àquele espírito livre do Asa Noturna. Mas uma das coisas mais interessantes que chama a atenção nessa fase são as narrativas gráficas apresentadas. A parte da arte, que nesse caso é o Travis Moore, Vasco Georgiev e o Bruno Redondo que fazem as ilustrações. E tem ainda o Eduardo Pancica e o Daniel HDR fazendo participação também. Tem arte final, cores. Nessa outra edição a gente tem ainda a Daniele de Nicolo e Stephen Barney. O Adriano Lucas fazendo as cores. E são histórias divertidas, gostosas de se ler e que vão, mas despertenciosas. Eu acho que o que mais pega nesse Asa Noturna do Tom Taylor é ele apresentar e desenvolver um personagem, o Dick Grayson, tentando resgatar aquele ar solar do personagem. Ele é otimista, as coisas estão boas, por pior que elas estejam a gente tem esperança. Ele é praticamente o Superman da sua melhor fase sem os superpoderes, com os poderes do Batman. Então é um personagem que teve uma trajetória de altos e baixos como qualquer outro, mas que a grande característica do Dick Grayson é essa esperança. Ele é um ótimo detetive, ele se envolve com essas questões de máfia, mas ele acredita nas pessoas. Quase acaba sendo uma contraparte do Batman ao acreditar mais do que desconfiar. E aqui ela foi a edição número 6, vencedor do prêmio Eisner de melhor série contínua. É a época que ele ganhou melhor série contínua. O que a gente tem de história? Bem, basicamente a gente tem alguns arcos. O primeiro arco, ele vai se desenvolver, é quase como um epílogo, mas é um epílogo grande, obviamente, a partir do que foi mostrado na edição número 100. A gente tem o final do Arrasa do Quarteirão, o Arrasa do Quarteirão tinha tentado ganhar superpoderes, ou mais poder, para dominar tudo de Bloodraven, e ele vende a alma da filha dele para o Nero. E não dá certo, eles conseguem, o Arrasa do Quarteirão, conseguem subverter isso. E nessa história, a gente vai ver o Arrasa do Quarteirão lutando contra o Nero, com ajuda, ele aceita ajuda. É muito diferente de muito personagem, porque ele aceita ajuda, e aí esse é confronto contra o Nero da melhor forma possível. Inclusive, eu não lembro quando ele foi criado, nem pesquisei, mas ele faz parte da minha trajetória de quadrinhos, porque eu acho, e eu posso estar enganado, mas eu acho que ele foi criado, e foi a primeira vez que eu vi esse personagem, que é uma espécie de... é uma faceta mais Lúcifer, das várias faces que a gente tem, da representação do demônio, do diabo e tal, que é um ser do submundo, que tem... que é... que gosta de ganhar as pessoas na malícia, oferecendo poder em troca da alma das pessoas. E aí eu conheço ele na Vigança do Submundo. É uma minissérie, acho que foi uma das primeiras minisséries que eu li, na época, quando eu era criança ainda, lá para 97, talvez, foi depois de Zero Hora, e que era o Nero que apareceu e estava dando poder, tanto para heróis, quanto para vilões, em troca da alma delas. E existia toda a tentativa de descobrir quem era a alma mais pura do universo da DC. Era uma história que eu gostei, não sei se eu relendo agora, vou gostar tanto, mas enfim. E é um personagem que quase não aparece tanto assim. Mas esse aqui que é o Nero, olha só, com essa roupa, cabelo loiro, muito fruto dos anos 90, pelo menos a estética. E aí nessa série, ele, para tentar conseguir a alma da criança, ele inclusive dá poder, dá superpoderes de Kriptoniano para o Asa Noturna. Ele fala, cara, você pode salvar o mundo com esses poderes, mas você vai ter que abdicar de uma pessoa, que é a garotinha X. E aí a gente tem essa história se desenvolvendo. É bem legal, olha só, esses encontros, esses momentos que o Asa Noturna tem de poder ver o mundo sob outra ótica. Sob uma ótica que ele já tem esse otimismo, mas é uma ótica de que o mundo também é frágil, principalmente nesse cenário de pessoas superpoderosas. Legal. Tem uma história, a história seguinte, que foi da 105. É uma história desenhada em primeira pessoa, sempre, toda, de tempos em tempos a gente vê uma edição que é diferente narrativamente. E a diferença dessa é justamente brincar com essa coisa sempre em primeira pessoa. A gente vê como se fosse um jogo só as mãos do Dick Grayson, porque é o que ele consegue enxergar. A gente não se enxerga a não ser que a gente se olhe num local espelhado, num espelho. E é, funciona, funciona muito bem. Eu gostei bastante. E como backup dessas histórias que viam publicadas junto com as histórias principais, aí tinha mais dez páginas, cinco páginas de outras, de outra história que se fechava no final do arco. É o encontro do Asa Noturna com o John. Eu tô com o Codder na cabeça, é o John, o John Kent, o filho mesmo, filho legítimo do Superman, do Clark com a Lois. E aí é uma historinha que vai mostrar, eles estão investigando, é até uma investigação interessante, apesar de rápida, porque são menos páginas, e aí o arco se fecha muito rapidamente. E, legal, vai inclusive pegar esse passado do Dick Grayson. E aí, na edição seguinte, edição número sete, a gente vem com dois arcos, com outros dois arcos. Um desse, é o Cavaleiro dos Pesadelos, né, daquela série que tava, aquele momento cronológico que tava se passando, sobre um personagem chamado Insônia, que começa a provocar que todo mundo durma e viva nos pesadelos. E aqui a gente vê uma versão, um momento de desespero do Dick Grayson, mas ele reagindo de uma forma bem, da forma dele, com mais otimismo, com mais resolutivo, com mais esperança de resolver as coisas. se vai envolver o asilo Arkham, ele tá preso no asilo Arkham. E a segunda história, e são maiores, são histórias de, acho que dá 30 páginas cada. E aí depois a gente vê uma outra, o arco da Revista Bensal, que vai resgatar aquela, a Bia, que é a namorada dele, na época que ele tava sem memória. E aí ele tava, ele virou um outro herói, ele virou uma outra pessoa. E ela tem movimento com piratas, então é uma história de pirataria atual, contemporânea. Legal também, bem interessante, gostei da história. E é isso, acho que o Asa Doutorna é um personagem bastante, continua sendo bastante divertido. Aqui a gente ainda tem as histórias backup do Asa Doutorna com outras... Ah, é um arco de história pequenininho, mas que vai envolver outros personagens do universo do Batman, com tanto o Jason Todd, como as outras Batgirls. Acho mais fraquinho, em comparação com a história do John, do Superman John. Mas não é ruim, e aí continua sendo muito interessante acompanhar o Tom Taylor nessa jornada que ele tá fazendo, escrevendo o Asa Doutorna. A gente, como eu disse, tem até a edição número 109 aqui, tem muita revista pra ser lançada ainda, acho que dá pelo menos mais uns dois ou três encadernados. E é só esperar. Eu tô gostando muito dessa fase. Mas enfim, eu vou ficando pra aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Curtam o vídeo, assinam o canal, assinam o canal, assinam o canal do Précio Facebook, me sigam no Instagram, no arroba o Précio Gárdio, eu falo sobre filmes e séries. Quase todos os dias tem resenha nova lá no Instagram. Tem também o Lignarmos, qualquer compra no Lignarmos me ajuda bastante a trazer coisa nova, coisas diferentes, como até o Asa Doutorna, que não vejo tanta gente falar sobre ele, fazendo essa análise, mas edição em edição, no YouTube, o YouTube-verso, a Jibisfera. E tem o Fortaleza Quântica, um podcast onde eu, amigos meus, a gente conversa sobre filmes, séries, quadrinhos, faz entrevistas. São episódios atemporais, então procure o Spotify, o Cadernic, qualquer outro agregador de áudio, vou ficando por aqui. A gente conversa com comentários sobre o Tom Taylor, sobre Asa Doutorna, e sobre qualquer outra coisa, sobre o Eisner. E é isso. Até mais e bons quadrinhos. Até mais e bons quadrinhos.